Quase 40% dos cigarros vendidos no estado são de origem ilegal e o número de apreensões tem aumentado nas rodovias mineiras. Veja agora na reportagem da Michele Pacheco e do Robson Rocha. Em 2023, a PRF apreendeu quase 6 milhões e 63 mil maços. Os dados do primeiro semestre de 2024 vão ser divulgados nas próximas semanas. Numa única apreensão em Leopoldina neste mês, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 milhões de cigarros irregulares. Uma pesquisa do Instituto IPEC revelou que no ano passado, em Minas Gerais, de cada 100 cigarros vendidos, 38 eram ilegais. Uma prática que movimentou em torno de 1 bilhão de reais só no estado em 2023. O Fórum Nacional de Combate à Pirataria e à Ilegalidade alerta que o estado é o segundo maior consumidor da região sudeste desse tipo de produto ilegal, ficando atrás apenas de São Paulo, onde 39% do mercado de cigarros estão nas mãos de criminosos. Para combater essa prática, a Polícia Rodoviária Federal tem equipes especializadas. Os agentes conferem detalhes suspeitos no carregamento e na documentação. Os cigarros apreendidos em Minas costumam ter duas origens. Tanto o contrabando, que vem normalmente ali do Paraguai, da fronteira sul, quanto da fronteira norte, menos habitualmente, que é ali pela Bolívia. E nacionalmente agora que a gente está aqui na nossa região, tendo mais impacto é este tipo, é uma produção no Rio de Janeiro, por empresas ilegais que não têm documentações regulares e usam de operações simuladas para trazer, para circular com esse cigarro. Obrigado. Obrigado.